Fala, torcedor do Timão. Antes da notícia, já deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito ainda e ative as notificações. Fique agora com a notícia. Saiu agora essa bomba. R$ 552,5 milhões. O Corinthians pode aceitar oferta de David Sullivan. Fontes do Daily Mirror da Inglaterra dizem que o dono do West Ham quer contratar o titular de Antônio Oliveira. Confira. Problemas nos bastidores e óleo no mercado. O problema causado pelo Corinthians após perder por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro mostra que muitas coisas precisam mudar o mais rápido possível. É evidente que o ambiente não é bom, ainda mais que a equipa não marcou um golo. E isso mostra claramente o principal problema causado pelo setor atacante desde que as partidas foram estabelecidas. Toda esta bucha cai sobre os ombros de Antônio Oliveira, que aparentemente não mostra nenhuma luz na ponta do cano. Está começando a receber críticas, mas não é realmente considerado crime. Enquanto tudo isso acontece em campo, os problemas na sala de reuniões significam que o caos acabou. Nesse sentido, além de tudo isto, Augusto Melo também precisa de analisar a relação que vai ganhar com a venda de jogadores. Interesse da Europa. Por exemplo, segundo o jornal britânico Daily Mirror, o West Ham da Inglaterra, cujo dono é David Dullivan, está preparando uma oferta para adicionar Wesley, um verdadeiro titular, ao seu elenco. O jovem jogador de futebol, de apenas 19 anos, tem contrato com o Timão até agosto de 2027 e o valor da transferência é de 100 milhões de euros, ou cerca de 552 dólares. 5 milhões a preços correntes. Num dos seus primeiros discursos, o presidente de Corinto deixou claro que lhe era impossível libertar os meninos, especialmente as crianças. Portanto, os britânicos devem obedecê-lo. Segundo o referido jornal, o trabalho de terrão é o de melhor goleiro do Brasil. Recentemente, Antônio Oliveira aconselhou Wesley a permanecer no Parque São Jorge pelo menos mais dois anos antes de se mudar para o estrangeiro. Saída não será facilitada. As autoridades corintianos, bem conscientes dos interesses estrangeiros na joalharia, não estão dispostas a conceder aos ricos o direito de libertar qualquer coisa menos do que a pena de morte, como se viu no meu Timão. Ainda antes de Augusto Mello tomar posse, recebeu 8 milhões de euros, aproximadamente 42,8 milhões de reais na cotação da época, mas ele recusou sem nem pensar. Vale lembrar que o Timão é dono de apenas 70% dos direitos econômicos de Wesley, que foi promovido ao profissional em 2022 por Vitor Pereira e ganhou sequência no ano seguinte com Vanderlei Luxemburgo. Desde que passou a ser utilizado na equipe principal, o jovem soma 57 jogos com a camisa alvinegra, com quatro gols marcados. Sua velocidade e habilidade são considerados os pontos mais fortes. O jovem foi titular em 12 dos 16 jogos em que esteve em campo na temporada 2024 e é considerado peça-chave no esquema de Antônio Oliveira. Além disso, uma informação de última hora sobre ele surpreendeu a torcida. E aí, fiel torcedor, você acha que a diretoria deveria vender Wesley do Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Assista essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor! E só para você que ficou até o final desse vídeo, garanta agora mesmo a camisa oficial do Corinthians ou a caneca personalizada. Link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Não perca essa oportunidade! o vídeo e acho que está ficando com essa oportunidade! E aí, para você que está fazendo! E aí, vamos lá! E aí, vamos lá! E aí, vamos lá!